Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado 18 de maio, agora na Espanha, 21 horas e 59 minutos, no Brasil 16 e 59 da tarde. Gente, a BTC aqui no Renko com box de 2 mil dólares está em vias de acionar a nossa setinha de ouro. Quando ela é acionada, vem pelo menos uma meia dúzia de boxes compradores. Se efetivamente isso aqui romper para cima, na minha leitura, não tem como evitar que a BTC exploda em direção a 100 mil dólares. Apesar de muitos cavaleiros do apocalipse estarem vendendo um viés de baixa que não vai rolar. Na última vez que aqui no Renko com box de 1 mil dólares, a exponencial curta cruzou de baixo para cima, a exponencial lenta aqui no estocástico, a BTC catapultou de 15 mil, foi buscar 64. Só que agora vai ser diferente, tem vários pontos fora da curva, a dominância está prestes a desabar. Lembrando que quando a dominância se retrai, a dominância da BTC é o percentual que o market cap da Bitcoin ocupa em relação ao total do market cap do mundo cripto. A dominância da BTC, quando ela se retrai, o mundo cripto vive um mega bullrun. Por quê? Porque as altcoins sobem mais do que a BTC. Quando o mundo cripto vive um inverno cripto, a BTC cai menos que as altcoins. Muitas altcoins corrigem 70%, 80%. A Solana corrigiu 97%, saiu lá de 250 e tal, foi bater em 8 dólares. Então como a BTC cai menos, o market cap dela avança em relação à totalidade do market cap do mundo cripto. Agora, quando a dominância se retrai, o que acontece? Vem uma mega expansão do market cap das altcoins. Tem muita gente subestimando essa movimentação. Aqui no Intraday, a nossa cunha triangularizada acabou que está explodindo para cima para retornar ao patamar da VWAP no Intraday. E nos 6 horas, a BTC está desenhando aqui um corpo real levemente vendedor. Está sentindo essa resistência que foi à beira do abismo, que levou a BTC para a mínima do dia 1º de maio em 56,552. Aí acabou desenhando essa cunha de caráter ascendente. Travava aqui em 65, 66. Corrigia, só que agora furou. E é muitíssimo provável que a gente vai acabar rompendo essa canaleta virtual de baixa, que na verdade é uma bandeira de alta. Ou a alça de um grande padrão xícara alça. Um padrão fortemente autista que deve levar a BTC ao rompimento em direção a 100 mil dólares. Não subestimem o que está por vir. Quem não sabe o que comprar, estar posicionado no mundo cripto é praticamente uma obrigação. Quem está disposicionado e não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Eu garimpei as 40 melhores altcoins com maior potencial de retorno nesse ciclo. É uma insanidade os senhores estarem desembarcados num momento crucial como esse. Na Seara Fática, Bitcoin pronta para quebrar 70 mil dólares. Nove entre dez especialistas em análise técnica, fundamentalista, on-chain, reportam que a BTC deve quebrar os 70 mil e partir para a sua pernada de número 5 no diário. E Mastercard vai entrar de cabeça na Web3. Ela fechou parceria com cinco startups. Uma com sede na França, outra no Reino Unido, a Parfim, outra com sede em Singapura, a PIC, enfim. Outra com sede nos Estados Unidos, a Triangle, ela está querendo criar um grande programa de pagamento on-chain que provavelmente vai aposentar de vez esse cartãozinho de plástico que, na verdade, 99% das pessoas, pelo menos aqui na Europa, já colocam no wallet do iOS e acabam usando o cartão como um wallet aqui do iOS e pagando de forma eletrônica, não digital, no sentido de uso da tecnologia blockchain e pagando de forma eletrônica. É bem provável que o cartãozinho de plástico esteja se encaminhando para um passado jurássico mais rápido que a gente imagina. E ainda tem gente defendendo um inverno cripto com gigantes do mundo TradeFi aportando na Web3 em tecnologia blockchain. E a Solana, 46 vezes mais rápida que a Ethereum, vai se consolidando como uma verdadeira blue chip do mundo cripto. A Solana, ela vai estendendo a base de usuários dela para patamares que vão daqui a pouco desafiar a própria base de usuários da BSC. É muitíssimo provável que até o final desse ciclo a Solana se consolide como uma blockchain top 5, top 3 de camada 1. Vai ficar entre Ethereum, BSC e Solana, as três maiores soluções de camada 1. Ela cresce, ela faz crescer a sua base de usuários e a quantidade de dados e riquezas trafegando na rede de forma impressionante. Não subestimem a movimentação da Solana. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a Apple parece que perdeu o brilho. E se ela não ajustar os rumos para os próximos anos, a derrocada da Apple é uma certeza. O que está acontecendo com a Apple? Ela não encontrou um lugar ao sol na AI. Esse anúncio da parceria da Apple que vai incorporar o chat GPT que pertence a OpenAI, as próximas versões do iOS, meio que não convenceu os investidores. A Apple, nesse momento, deixa eu botar aqui para ver o market cap da Apple. A Apple, nesse momento, vale somente 2,91 trilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia da derrocada da Apple, que já foi a maior corporação empresarial do planeta, a Microsoft, nesse momento, vale 3,12 trilhões. A Apple não só perdeu o posto de empresa mais valiosa do planeta, mas, a continuar nessa toada, a Apple vai ser flipada muito em breve pela Nvidia, pela Alphabet Google. Enfim, os gigantes que possuem uma relação simbiótica com a AI vão engolir a Apple se ela não mostrar uma luz no final desse túnel. O fato é que a inteligência artificial chegou, revolucionou o mundo das big techs. Esses recordes de Nasdaq e S&P têm relação direta com a necessidade do mundo trade fight de precificar a inteligência artificial, que está revolucionando todos os setores. Está revolucionando o setor jurídico, médico, de marketing. Não há nenhum setor que não esteja fortemente impactado pela AI. E, até agora, a Apple não mostrou a que veio e vai perdendo, de uma forma impressionante, o seu lugar, o seu posto, dentre as gigantes corporativas, dentre as big techs. Ela já foi flipada pela Microsoft e, em breve, a continuar pela toada da Nvidia, ela deve ser flipada pela Nvidia nos próximos meses. A Nvidia já vale mais de 2 tri, está caminhando fortemente para 3 trilhões. A demanda por semicondutores capazes de minerar a AI é uma insanidade. E a simbiose entre mineração de criptoativos e a AI é um outro fator, é um outro ponto fora da curva que vai fazer exponenciar o market cap das altcoins também. Então, não subestime em tudo isso que está rolando no mundo trade fight, que está reposicionando a Apple num lugar mais abaixo do que ela ocupava dentre as big techs. E, se nada mudar, a Apple vai continuar a ladeira abaixo. Ela já perdeu quase meio trilhão de dólares em market cap. E, ainda na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, um petroleiro de bandeira grega com destino à China foi atingido por um míssil Houti no Mar Vermelho, afirmam os Estados Unidos. O navio atracou pela última vez na Rússia e estaria levando óleo para a China. Segundo as autoridades americanas, os Houtis têm atacado navios de bandeiras, de navios com carga que não comprometam nem a Rússia nem a China. Mas parece que, dessa vez, eles devem ter errado o alvo. E a Ucrânia luta para manter o fronte oriental do seu exército. O fato é que os russos seguem avançando, ocupando cidades no fronte oriental e é bem provável que o Kremlin esteja numa estratégia de cercar toda a infraestrutura em volta de Kharkiv e Odessa e conquistar Odessa. Se isso acontecer, a Ucrânia deixa de ser um país economicamente relevante e o Putin, com certeza, terá o maior prazer. Se ele conquistar Odessa, que é sede do segundo maior porto ucraniano, só perde para Mário Poole, ele, com certeza, ficará muito feliz de assinar um tratado de paz, principalmente se o Donald Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, já que a Ucrânia deixará de ser um país relevante economicamente falando. É muito provável que seja essa a estratégia do Kremlin. Vamos ver. Gente, a BTC aqui no diário segue acumulando... Acumulando não, na minha leitura já rompeu a figura de acumulação. Ela está numa verdadeira panela de pressão. É um movimento vulcânico e é uma absoluta insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto nesse presente momento. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Eu garimpei as 40 melhores altcoins com o maior potencial de retorno nesse ciclo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço. Fiquem com Deus.